Todo mundo já conheceu uma mulher É tomar banho de lágrimas E não se enxugar com a toalha de uma nova caminhada E a mulher tem esse poder Cada dia ela se enxuga com a nova caminhada Hoje ela já chorou, hoje ela já sorriu E tô tão alto no seu quarto que até o anjo da guarda ou riu Falou do amor com dor, sincera Hoje tô no quarto e na bagunça dela Sorriu Da bagunça dela Gritou tão alto no seu quarto que até o anjo da guarda ou riu Sorriu Da bagunça dela Gritou tão alto no seu quarto que até o anjo da guarda ou riu Com esse sorriso que expulsa a fraqueza E com uma força de mulher que não se bota em mesa Já vi ela chorar por quatro noites seguidas Já vi cicatrizar todas as suas feridas Curte a praia Curte a vida e as bênçãos de Deus Se seu ex foi uma paia O azar é de quem te perdeu É que o santo dela é forte Bater de frente a queda é certa Bonita pra caralho Cheirosa Discreta Como é que esse espelho não se apaixona Quando tiver saído banho toda molhadona E quem diria eu sendo ele por um dia Você se arrumando na minha frente é covardia Eu peso na parede te olhando Nego de ciúmes bolado com força Eu fico aqui parado e vou rezando Tomara que ela leve esse espelho na bolsa Onde ela já chorou Onde ela já sorriu Gritou tão alto nesse quarto Que até o anjo da guarda o rio Falou do amor com dor Sincera Perdida no quarto e na bagunça dela Quando acordou viu tanta coisa balançada Olhou pro teto triste certa da sua jornada O meu amor show te falar uma parada Todo dia é dia de trilhar sua caminhada Sorriu Da bagunça dela Gritou tão alto no seu quarto Que até o anjo da guarda o rio Sorriu Da bagunça dela Gritou tão alto no seu quarto Que até o anjo da guarda o rio E aí E aí Obrigado.